Ouvim, hoje eu ouvi em ti Vem visitar você Faz tanto tempo que a gente não se fala Mas eu falo todo dia Ouvim, nada mudou de ontem pra hoje De ontem pra hoje, não Assunto pra matar Ouvim, nada mudou de ontem pra hoje Ouvim, nada mudou de ontem pra hoje